Oi, gente! Muito bom dia pra você! Seja bem-vindo a esse vlog, bem-vinda! Vamos continuar com essa mudança, gente? E hoje vamos conhecer um pouquinho da casa nova também? Gente, então, confesso que ontem foi segunda-feira e eu deixei um pouco de lado esse lance de mudança, fui fazer umas coisas do meu trabalho, dei uma ajeitada rápida aqui na casa. Mas hoje eu preciso voltar com esse negócio de mudança, né, gente? Estamos na terça-feira. Pra vocês saberem, nós ainda não estamos com a chave da casa, então eu ainda não posso ir lá e dar uma faxina, não posso levar nada pra lá ainda, né, de coisas de vidro nem nada, provavelmente só estarei com a chave da casa na quinta. E então, o que eu posso fazer? Adiantar ao máximo essa casa aqui. Inclusive, gente, porque eu não sei se a partir do dia 8, que é o dia da mudança, eu vou permanecer com a chave dessa casa. Então, eu pensei, eu vou limpar aqui o máximo que eu puder até o dia 8, sendo que no dia 8 o pessoal vai fazer uma sujeira aqui, né? Pelo menos nas outras mudanças que eu fiz, o pessoal fica entrando e saindo, entrando e saindo e acaba que suja muito. Porém, por exemplo, as janelas eu posso deixar bem limpa, o banheiro com box eu posso deixar tudo bem limpo, lugares, né, cômodos que o povo vai entrar pouco, igual quartinho de brinquedos, a gente pode deixar já bem limpinho. Porque se eu não puder voltar aqui, pelo menos não vai ficar aquela coisa que a pessoa vai chegar e vai falar, Nossa, essa janela aqui, né? E esse chão aqui e tal. Então, é isso que nós vamos fazer, né? Dar uma embalada no máximo de coisas hoje também e tentar dar uma limpada. E também vamos ver a casa nova. Gente, então vamos que vamos. Ah, tá muito frio aqui e eu estou com essa blusa velha, porém super quentinha. Mas eu tenho certeza que a partir do momento que eu começar a mexer rapidinho, eu tiro essa blusa aqui. Mas estamos iniciando aí a 11 graus aqui em Belo Horizonte, em contagem, nessa terça-feira de inverno. Não sei como é que tá aí, onde você tá. Gente, já curtiu? Curte! Curte esse vídeo, por favor, pra me ajudar. Curte mesmo! Se você clicou em algum link pra chegar até aqui, né, nesse vídeo, olha a bagunça... Provavelmente você não vai conseguir curtir, mas aí você vai pro aplicativo do YouTube e você vai conseguir curtir, tá bom? Então, vamos que vamos, gente. Vamos pegar a caixa lá fora, ir pro quarto das meninas, ir aqui pro meu quarto, abrir essa casa, tentar já começar a limpar, de repente, quartinho de brinquedos. Bora comigo, vamos lá! Gente, olha, tem muita baguncinha aqui no quarto das meninas, olha, coisa de decoração, ursos... Aqui, mais urso aqui. Então, eu vou tentar guardar isso tudo aqui dentro dessa caixa, ó. Dentro do guardar roupa aqui também, tem algumas coisas que eu já posso guardar aqui nessa caixa. Documento... Acho que esse documento eu nem vou guardar, vou deixar pra fora, mas esses negócios aqui... Então, ali, ó, muita coisa, tá vendo? Vou guardar tudo nessa caixa aqui agora. Bem, pessoal... É, aí outro dia a gente se encontra lá na casa nova. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Aperta aqui, papai. Segura aí assim, papai, vai lá. Então, eu já liberei aqui, ó. Essa parte aqui do guardar roupa, tirei tudo. Essas duas partes aqui, ficou só essa parte aqui com coisas, que são coisas do uso do dia a dia das meninas, né? Deixei essa quantidade de fraldas aqui. A Lívia tá usando uma por dia. Aí, deixei aqui suficiente até domingo, até umas três, quatro a mais. Aí, fechei, né? Ali veio o Gustavo fechar aquela caixa. E agora, eu vou lá no meu quarto pra ver se eu junto uma caixa lá, ou se eu pego a caixa que tá lá e trago pra cá pra terminar de colocar a roupa das meninas. Tô aqui no meu quarto, pessoal, e eu tô muito agoniada, como dizia minha avó, com essas coisas que tão espalhadas, ó, ali. Que eu não vou guardar ali, porque não vou mais guardar. E, ao mesmo tempo, tá tudo muito jogado, né? O Gustavo trouxe essa roupa de cama, aquelas ali, essa, essa, que a gente lavou. Então, eu vou fazer uma caixa agora com a maioria das coisas que vocês tão vendo aqui jogadas, pra parar de ter coisa jogada por essa casa, se Deus quiser. Música 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 Tchau. Gente, o que que uma mãe não faz pra conseguir fazer uma mudança, né? Isso ali é uma caixa de remédio. A Livinha já tirou e colocou os remédios ali dentro duas vezes. E me perguntou pra que que serve todos os remédios. E eu tô aqui, olho no peixe, olho no gato, literalmente, né? Que eu tenho que ficar vigiando, dando a Livinha e montando as mal. Agora, ela não gosta de nada sujando essa mãozinha dela. Aí, sujou, uma pomadinha, tem que limpar, né? Olha que satisfatório, pessoal. Olha que satisfatório. Duas gavetas zeradas. Essa daqui com as roupas de frio, fazendo muito volume. Eu vou arrumar essas gavetas, não vou ficar com essas gavetas assim cinco dias, não, misericórdia. Quatro dias, né? Hoje é terça, terça, quarta, quinta e sexta. Ai, gente, três dias. Porque, na verdade, na sexta-feira... Na verdade, é, na sexta-feira. Porque quinta-feira, o moço vem aqui desmontar os móveis. É, sei lá. Mas eu vou dar uma ajeitada nisso aqui. Olha aqui o guarda-roupa. Gente, deixei aqui... É esse vestidinho que a Lívia deve na igreja no domingo. Esse vestido... Igreja, filha. Esse daqui que a Alice vai na igreja no domingo. Esse daqui é uma batinha, porque ela vai ficar na casa da avó dela, né? Sexta pra sábado. Então, às vezes, vai sair, vai em algum lugar, né? A jaquetinha de frio dela. Isso daqui é outra opção pra Lívia, de frio. Duas blusas de frio pra elas também. É isso aqui que eu tô deixando separado. Mostrei a caixa fechadinha já pra vocês? Ó, fechadinha, vai agora lá pra fora e nós vamos almoçar. Vamos almoçar? Hã? O que, Lívia? Não come? Então, vamos lá, gente? Tem que ir pra mim, Livinha. Dá um sorriso pro pessoal. Tira o trem do nariz, Lívia. Gente, cada hora que eu apareço aqui, eu tô com a cara pior. Vocês não se importem, não, né? Que eu tô no meio de uma mudança. E aí, gente, que eu já fechei mais algumas caixas. Depois eu vou dar um update aqui pra vocês de como estamos nessa casa. Mas agora, eu peguei uma caixa aqui que tem uns tecidos. E aí, eu vou olhar aqui e falei, gente, será que tem um tecido aqui pra fazer um blazer? Gente, eu tô sonhando com um blazer. Um blazer desse de alfaiataria mesmo. Mais alongado, assim, sabe? Porque dizem que pra quem tem o quadril largo, que tá mais acima do peso, igual é o meu caso. O blazer alongado, ele, né, dá uma disfarçada. Não é nem disfarçada, ele tem um caimento melhor, né, pro meu estilo de corpo. Então, eu vou ver que os tecidos que eu tenho, eu vou mostrando pra vocês. Quem sabe a gente ache uma pérola aqui, né? Eu tenho muitas colegas, amigas, costureiras lá da igreja. Então, eu posso pedir. Elas são muito ocupadas, sabe? Então, talvez não saia tão rápido assim. Mas, pelo menos, eu vou ter expectativa de ter o meu blazer. Eu fui na Rene e na Riachuelo. Gente, eu experimentei cada um. Sabe, assim, quando você sai com o coração até assim? Bom, meu Deus, eu vou ter que deixar. Mas é muito caro o blazer, gente. Um tava, tipo, R$399, o outro R$359, o R$329, sabe? Não é algo que eu possa pagar hoje, sabe? Quem sabe, se eu fizer, fica com o preço mais em conta. Então, vamos lá, vamos ver os tecidos. Ó, tem esse tecido aqui. Não sei o nome, tá ok? Mas, não sei, tá parecendo um tecido de... Sei lá, tipo desse virou aqui. E tá parecendo que é 100% algodão. Tecido bem gostoso, assim, sabe? Cinza, até grande. Mas não tô imaginando nada que eu possa fazer com ele. Sei lá, talvez uma brusinha. Minha sógrafa também me deu, mas falou. Quando você for lá na costureira, eu vou também. Então, deu, mas a gente vai dividir aqui a razão. Esse daqui é só um pedacinho. É, parece que é linho. Olha que lindo. E é nesse tom tão bonito, tipo um off-white, sabe? Lindo. Mas tem só um pouquinho. Esse daqui, parece que é um cetim, sei lá, rosa. Não rola. Ai, gente, tem uns trem bonitos aqui. Olha aqui, ó. Esse daqui é lindo também. Isso aqui dava um blazer legal, olha. Um tom bonito, um marrom. Nossa, lindo. Será que isso aqui dava um blazer pra mim? Hein, galera? Será que é a minha hora de vencer na vida? Tô achando que dava, hein? Ó, Conceição. Quem mais? Marli. Cida. Acho que eu vou procurar vocês, hein? Vamos ver. São as costureiras lá da igreja, gente. Tem mais. Olha essa. Olha esse tecido. Que riqueza. Gente, é lindo também. Ah, não. Eu vou, gente. Só mudar e eu vou marcar com elas de lá na casa delas. Vou marcar meu corpo. E vou ter um blazer. Ai, que emoção. Ai, ai. Vamos ver também, né? Quanto que elas vão me cobrar. Gente, olha que lindo. Esse daqui. Ai, sei lá. Dava pra fazer uma saia. Ai, sei lá. Uma calça social também. De alfaiataria, né? Que tá na moda. Olha esse tom aqui. Que lindo, gente. Um uva, sabe? Nossa, lindo. Lindo demais. Minha sogra. Vamos lá. Olha, gente. Gente, olha esse verde. Que riqueza. Gente, meu Deus. Eu vou levar lá pra fazer. Ai, ai. Uma calça pantalona, hein? Será que dá? Pra mim tem que ser mais pano, né, gente? Isso aqui é um preto normal. Bom, foi isso. Agora deixa eu guardar isso aqui de novo, né? Pausa pra poder fazer bagunça no meio da organização. Ó, uma meia aqui, gente. Tava sumida da Alice. Acho que eu até joguei o outro pé fora. Vamos voltar com esses trenques pra dentro e encher com mais algumas coisas. A evolução aqui, ó, foi essa. Eu vou passar lá dentro pra mostrar pra vocês. Mas, ó, eu acho que essa caixa é nova. Essa caixa é nova. Esse saco é novo. Essa caixa preta é nova. Essa daqui é nova. E... Acho que é só. O resto tudo já tava aqui. Enchi mais um pouco de almofadas e travesseiros ali. O quarto das meninas tá relativamente bagunçado, né? Organizado. Isso daqui eu vou dar um jeito de colocar em uma caixa o agora mesmo. Junto com as roupas da Alice, que eu ainda não tirei. As da Alívia eu já tirei. Guardar roupa também já mostrei pra vocês. Já tá bem adiantado. E o quartinho delas, tirando isso aqui, já tá aceitável pra elas dormirem. Vou levar esse colchão aqui lá pra fora, aqui no meu quarto. Daqui a pouco eu vou guardar essas coisas aqui de cima. Talvez eu faça uma caixa com essas coisas. E aquilo que tá lá em cima da cama da Alice. Mais esses negócios aqui, né? Esses cabides. Aí aqui, tirei aquela roupa aíada que tava aqui em cima. Agora eu organizar essas coisas pra gente viver, né? Num lugar mais habitável. O meu guardar roupa, tá? Só essas pecinhas que eu tô na dúvida, né? Se eu vou usar esses giz, ó. Tudo liberou. Isso aqui, gente, comecei a tirar. Na hora que eu pensei, né? Em boleira que estranha dá, eu falei assim, não. Isso aqui vai dentro do carro, tudo organizadinho. Eu vou até pedir pro Gustavo pra tirar com aquele negócio ali. E aí, quando eu chegar lá, eu deixo estirado em algum lugar. Só pra pendurar. Porque se bagunçar isso aqui e se embolar, gente, ninguém desembola mais isso aqui, não. Ali de baixo, ó. Todos os calçados eu já tirei. Já liberei essas gavetas todas. Organizei essa daqui. Que é a única gaveta que tem coisa minha, né? Essa daqui também já está vazia. Essas coisas aqui só no último dia mesmo. Que é de uso pessoal. Ali eu tenho remédio. E tem higiene pessoal. Aqui eu tenho umas doações pro bazar. E vou guardar a roupa do Gustavo. Eu esvaziei, mas acabou que encheu de novo. Porque aquelas roupas, ele estava jogado pela casa, aqui pelo quarto. Vou pedir pra ele dar um jeito de esvaziar aqui de novo. E eu acho que veio roupa também da lavanderia. Agora, gente, eu vou deixar aí com vocês algumas imagens da visita que a gente fez lá na casa. Foi uma visita rápida. E que a dona da casa estava lá. Filha da dona, na verdade, sabe? E aí eu fiquei constrangida de ficar filmando, falando e tal. Gente, eu estou horrorosa. Eu estou horrorosa hoje. E olha que eu acordei, até dei um tapa no visual, mas fui ficando feia no decorrer do dia. Mas aí eu até tentei gravar algumas coisinhas. Eu vou fazer uma locução pra vocês. Porque lá na hora eu não falei nada, sabe? Só fui gravando os detalhes. Mas eu vou lá limpar a casa. Então, no dia que eu for limpar, eu vou gravar também. Aí eu acho que vai dar pra poder mostrar mais os detalhes pra vocês, tá bom? Olha, gente, então, a gravação não ficou 100%, né? Mas essa porta aí é a entrada principal da casa. E aí a gente tem a sala de TV e a sala de jantar. Que é essa que eu estou mostrando aqui agora pra vocês. Então, tem essa janela aí na sala de jantar. Tem uma outra janela. E aí vem pra essa copa, né? Que vai ser aonde eu estou planejando colocar aquela mesa preta ali minha. Aí tem essa entrada que vai pros dois quartos da casa. Esse vai ser o meu quarto e o do Gustavo. É, ele é de taco. Nem sei limpar taco, gente. E aí tem o banheiro, né? Que fica entre os dois quartos. Olha aí. Ele tem o mesmo tamanho desse atual aqui dessa casa. E aí tem o quarto das meninas, que é bem de frente pro meu. Praticamente do mesmo tamanho. Mas aquele outro quarto é maior. Saindo dos quartos, né? Volta pra essa copa aí. Que vai estar a minha mesa preta e um aparador. Provavelmente. Aí, ó. Nesse cantinho eu estou planejando colocar o aparador. Não sei, viu, gente? Eu tudo estou pensando. Mas na hora é que a situação vai firmar mesmo. Aí tem a cozinha. Que tem um espaço bem grande. Ela é quadrada. Eu achei bem legal isso. Tipo, bem espaçosa mesmo. Aí a gente entra pra esse quartinho. Que é o escritório, né? Vai ser o nosso escritório, sofá, cama. Vai caber aí. Aí eu não sei, gente. Se a gente vai deixar esse negócio de alvenaria aí. Se a gente vai usar ele pra colocar os livros. Aí dele volta de novo pra cozinha. Tá vendo? E aí da cozinha sai pra área do fundo, né? E aí tem mais um banheiro. Esse banheiro aí de fora. Um banheiro bem pequenininho. É só um lavabo. Ele não é de banho, não. E aí a gente tem a área de tanque. E tudo bem desafiador, né, gente? Porque é bem diferente da casa que eu tenho aqui agora. A área de tanque lá de baixo é enorme, né? E aí, gente. Esse corredor ele vai pra frente da casa. Ou então pro fundo aí. O Gustavo tava no rumo do fundo da casa. E esse fundo da casa é onde é o meu sonho de arrumar, assim, pra ficar a nossa cara, né? Tem uma casa lá no fundo que moram outras pessoas. Entrada individual. Mas esse chão, esse telhado aqui, esse forno é um forno... Eu esqueci o nome dele, mas é um forno artesanal pra assar as coisas e tal. Então ali fora é o nosso desafio. Voltei de novo pra dentro da casa com vocês. Mas lá fora, gente, eu tô sonhando fazer horta, sabe? Assim, deixar bonito mesmo, sabe? Então tá aí passando de novo as imagens da casa pra vocês. Voltando aí de novo. E agora, gente, é mãos à obra, né? Transformar aí essa casa. Colocar ela com o nosso jeito, a nossa cara. Colocar os nossos detalhes. Nós precisamos ir, limpá-la, né? Porque já tá fechada já há algum tempo. Ela não tá nojenta nem nada, né? Igual uma ou outra que eu fui. Mas precisa de uma limpeza geral, que é o que eu vou fazer. Aí agora a gente vai chegar no jardim da frente. Ela tá quebrada, sim, porque tá tendo um negócio de água lá que tá dividindo. Mas olha que jardim lindo, gente, na entrada da casa. Olha só, vê se não é minha cara. Essa aí me apaixonei, sabe? Aqui do lado, nesse telhadinho, é a garagem. Olha aí a garagem. E é isso, gente. Essa é a nossa casinha. Vamos agora gravar os vlogs, viver a nossa vida com muita alegria. Agradecendo a Deus, né? Confiando na vontade dele nesse novo tempo pra nossa vida. E olha aí o meu rostinho. Vida que segue, né, pessoal? Gostaram aí do vídeo? O que vocês acharam da casa, gente? Eu tava falando, né? Como que ela era, mais ou menos, e tal. Mas agora com imagens, né? Pra vocês. Se Deus quiser, tudo vai dar certo. Vai ser o nosso novo lar. Vai ser a casinha que eu vou arrumar. Que eu vou colocar do nosso jeito. A nossa cara. Vou compartilhar com vocês algumas ideias de decoração que eu estou tendo. E de transformação. Eu e o meu parceiro de obra, Toninho. Que adora topar os meus desafios. Principalmente lá na área lá de trás. Então, se tudo der certo, eu edito esse vídeo hoje. E ainda terça-feira e amanhã de manhã ele já está no YouTube pra vocês. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não deixe de curtir. Se quiser falar qualquer coisa, comenta aqui embaixo. Que eu amo ler os comentários de vocês. Sempre, né? Tento responder o mais rápido possível. Pra mostrar que é uma comunidade mesmo. É um lugar, mais um lugar de troca, né? Que Deus tem aberto, né? Como espaço aí pra mim. Pra eu poder compartilhar e ter essa troca aí com vocês. Que Deus abençoe muito a sua vida. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.